Oi gurias, tudo bem? Mais um vídeo de produtos acabados nesse canal, gente, sim! Hoje é um vídeo de produtos acabados de beleza desse que eu sei que vocês amam assistir, é claro que eu amo gravar também, né gente? Então eu trouxe pra vocês aqui a minha saculinha, que eu deixo sempre lá no meu banheiro pra mostrar pra vocês os produtos que eu acabei e esses acabados aqui são dos meses de março e abril. Eu tô tentando trazer pra vocês de dois em dois meses, tá? Pra não ficar tão pouco produto de um mês e nem tão acumulado pra três ou quatro meses, apesar de que hoje eu achei que não tem tanto produto assim, tá gente? Então tem menos do que no mês anterior, da vez anterior que eu gravei, que foi de janeiro e fevereiro. Então agora tem menos produto, mas mesmo assim tem bastante coisa, espero muito, muito que vocês gostem desse vídeo. Se você gosta desse vídeo, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho e é claro, me segue no Instagram pra gente tá sempre batendo papo por lá. Vamos lá, gente! Primeiro de tudo, terminei com o meu tônico da Nivea. Eu amo esse tônico, gente, mas assim, já faziam milênios que ele tava pra acabar e não acabava. Rende pra dedéu, rende muito. E aí eu consegui terminar com ele para pele mista a oleosa, adoro esse tônico. Só não compro agora porque eu tô testando outros, tenho outros na minha gaveta e tô tentando realmente não repetir produto. Mas gosto demais, super indico pra pele oleosa, perfeito. Terminei esse shampoo a seco da Batiste. Batiste pegou suas malas e cuias e foi-se embora do Brasil, mas antes dela ir embora do Brasil, eu comprei um estoque de Batiste, eu acho que eu comprei uns oito frascos. Então eu acho que eu tenho mais um ou dois pra usar. E aí depois eu vou ter que procurar uma outra marca de shampoo a seco. Inclusive, se vocês conhecem um shampoo a seco que deixa o cabelo sequinho, que deixa o cabelo com aquele aspecto de limpo, assim como a Batiste deixa, deixa a dica da marca aqui pra eu conhecer também. Que eu sei que tem vários outros, mas uma galera não gosta de outros que existem por aí. Então esse daqui, ele é o frutado e intenso cheirinho de cherry, que é cereja, né? Muito gostoso também, gente. E aqui, Jas Batiste. Mais um Nivea por aqui, esse daqui é a água micelar e eu usei com pressa, porque a minha quebrou o meu pino aqui, ó. Então ela não fecha, ficava aberta, tá vendo? Então eu tive que usar ela, tipo assim, com mais rapidez, porque eu gosto de guardar meus produtos na gaveta. E essa daqui eu não conseguia deitar, porque senão é claro que ela vazava, né? Então eu usei rapidinho ela. Aliás, rapidinho não, durou meses pra acabar também. Mas era a água micelar que eu mais tava usando, assim, realmente pra acabar com ela mais rápido e conseguir usar outras que eu tenho também. Gosto demais. Vocês sabem que eu sou fã de Nivea. Eu sempre vou indicar Nivea pra vocês. O custo-benefício é maravilhoso. Coloquei esse sabonete aqui lá no meu banheiro pra lavar as mãos. Eu gosto sempre de ter uma opção de sabonete líquido e uma opção de sabonete em pedra pra lavar as mãos. Então esse Nivea aqui, inclusive, eu comprei por indicação da Paula, do arroba Tips da Paula. Ela também tem canal no YouTube, que é Paula Rabelo. Então se vocês gostam de vídeo de produto, já vai lá no canal da Paula. Ela é uma querida, uma super amiga minha. E ela indicou tanto esse Nivea quanto o que eu gravei no vídeo anterior, que era óleos essenciais e erva doce, se eu não me engano. Não me lembro, gente. Sei que o outro eu não tinha gostado muito. Esse daqui eu gostei mais. Mas eu ainda prefiro os sabonetes brancos mesmo da Nivea. Aquele branquinho mesmo, hidratante e tal. Prefiro mais do que esse daqui de lavanda, mas esse daqui também é muito gostosinho. Falando em sabonete, gente, temos o quê? Esse daqui, da Needs. Ele é um sabonete líquido corporal e eu usei ele pra tomar banho. Então eu deixei dentro do meu box, usei pra tomar banho. Ele é flor de manga e tangerina. Tem um cheiro super fresquinho, super gostoso. De fruta mesmo, né? Ele tem vitamina E, extrato de calêndula. E ele é hipoalergênico para todos os tipos de pele e é livre de parabéns. Então eu gostei muito, muito, muito desse produto aqui também. E aí eu já terminei, se eu não me engano, mais um da Needs. Ou eu tô terminando o outro da Needs. Já tenho outros guardados, assim, porque eu realmente amei esse sabonete aqui. E eu gosto de tomar banho com sabonete líquido. Terminei, gente. O quê? Muitas caixinhas de Sintocalme. Sintocalme é um remédinho... Não é remédio. É um remédio fitoterápico. Um remédinho natural que eu tomo pra dormir. Pra dormir bem, porque meu sono é muito leve. Então, por exemplo, essa noite mesmo, eu acho que eu acordei três vezes à noite. Sabe? Tipo assim, ou eu acordo pra ir no banheiro, ou eu tô sonhando e acordo. Ou eu acordo e tenho que ver a hora e vou dormir. Então eu fico dando essas acordadas à noite. E aí, quando eu tomo Sintocalme, eu durmo direto e eu sinto que eu descanso muito mais. Porque se você fica acordando várias vezes à noite, acaba que você não dorme profundo. Você só cochila. Então, de manhã, às vezes, eu acordo super cansada. E aí, quando eu tomo Sintocalme, ele foi indicado pelo meu médico mesmo, tá? Ele é indicado pra ansiedade, tensão e distúrbio do sono. Essas aqui são algumas amostras grátis que eu tive da farmácia. Mas é maravilhoso. Eu não abro mão, gente. Desde que eu conheci Sintocalme, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu amo, 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 tá, gente? Tem tanto de 300mg quanto de 600, tá? Falando em vitaminas, gente, eu também terminei esse salício orgânico. Mas como ele também é amostra grátis, ele vem só quatro, ó. Tá vendo? E eu acho que eu terminei até mais desses, mas acabei jogando fora e deixei só esse pra mostrar pra vocês que eu tomo. E eu gosto bastante desse salício orgânico. Ele é pra pele, cabelo e unha. Então ele dá uma fortalecida na unha, no cabelo e tal. Bem bacana também, tá? Falando também de sabonete, coloquei pra lavar as mãos lá no meu banheiro esse sabonete líquido para mãos floral da Evercare. Se você não sabe, é a Evercare, da marca da Pacheco, tá? A marca própria da Pacheco é a Evercare. E eu gostei demais, tô amando lavar as mãos. Um cheiro super gostosinho. Esse daqui eu acho que é de lavanda. Não sei se diz o cheirinho dele aqui, gente. É floral, né? Lavanda não, é floral. Mas é super gostosinho. Ele é roxinho também. Super cara de sabonete de lavanda. Muito gostoso. Mais um sabonete que eu usei no banho, gente. Esse daqui é o de lixia e vanila. Esse foi o primeiro que eu usei. E aquele de manga foi o segundo. Esse daqui é a mesma coisa. Vitamina E, extrato de calêndula, hipoalergênico. Igualzinho o outro, só muda a fragrância. Esse daqui é de lixia e vanila. Muito gostoso também. Gostei dos dois, gente. Não tenho preferência por cheiro, não. Os dois eu gostei muito, adorei. Usei, gente, num spa day com vocês. Essa toquinha aqui tem até a outra parte, ó. Então tem aqui que eu rasguei a parte aqui pra usar e a toquinha. Ele é uma máscara de tratamento para cabelos e vem com a toquinha. Então o passo um é a máscara capilar e o passo dois é a toquinha descartável. Ele é de óleo de abacate e lixia. Então ele é assim, ó, duplo, tá vendo? E eu gostei muito. Achei que deixou meu cabelo super hidratado e tal. Mas eu mostrei pra vocês no spa day aqui no canal. Tem vários vídeos de spa day onde eu mostro os produtos que eu uso. E realmente gostei bastante. De desodorante eu tenho o da Monange. Vocês sabem que eu amo esse da Monange, gente. Esse daqui é de lavanda. Flor de lavanda. Tô aqui seco. E eu gosto porque realmente ele deixa minha axila super sequinha. Mesmo nos dias de calor, mesmo nos dias que eu transpiro. Ele deixa minha axila super sequinha, né? Então eu gosto demais. E é super baratinho também. Eu pago na faixa de seis a sete reais. O que ajuda, né? Mais um Batiste. Falei pra vocês que eu tinha estoque. Esse daqui é o refrescante e revigorante. Fragrância fresh. Muito gostosinho também. E adoro o Batiste, gente. Não sei por qual marca eu vou substituir quando acabar o meu estoque. Mas eu gosto demais, demais, demais de usar Batiste no cabelo sujo, né? Pra dar aquela limpada. Pra gente poder encarar mais um dia aí sem lavar o cabelo. Terminou o meu shampoo, gente. Esse daqui tá escrito tudo em inglês. Eu não entendo nada. Mas ele é um shampoo muito bom da Euseve. Eu comprei ano passado. Junto com a máscara. Mas a máscara jaz há muito tempo, né? Já se foi há muito tempo. E ficou o shampoo. Muita espuma, gente. Faz muita, 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 muita espuma. É muito gostoso de passar esse shampoo no cabelo. Ele não é barato. Eu acho que é na média de uns 50 reais. Mas ele faz muita espuma, gente. Meu Deus. Você vai ensabuando assim a cabeça, vai criando... Parece uma nuvem, sabe? Fica muito gostoso. Gostei bastante dele também. Ele parece... Ele parece... Não, ele é um shampoo bem hidratante, tá? Ele é um shampoo branquinho. Ele não é transparente. Ele hidrata super o cabelo. Usei, gente, esse adesivo para remoção de cravos do nariz no Bruno. Não foi nem em mim, gente. O Bruno é cheio de cravinho, assim, no nariz. Aí eu tinha esse pacotinho, assim, de adesivo para remover cravo. E tirou um pouquinho, assim. Não foi nada muito milagroso, não, tá, gente? Mas ajudou um pouquinho aí. Terminei meu último gummy. Gummy hair. É as vitaminas para cabelo também, né? Eu acho que não senti diferença, não, tá, gente? Pelo preço? Não sei. Vem 60 unidades. Você come duas. É uma goma, né? Uma goma mesmo. Você pode mascar ela. Suplemento alimentar em pastilhas de goma de vitamina. E, assim, eu gostei, mas pelo preço não é tão barato. Acho que três frascos eu paguei 250 reais. Um negócio assim. Não é muito barato, não, né? E aí, não sei. Não senti muita diferença no meu cabelo, não, tá, gente? Então, não compraria de novo pelo preço, não. Terminei, gente, esse Lágrimas de Unicórnio da Fina, que é uma máscara de tratamento, né? Ela é uma máscara hidratante, se eu não me engano. Só diz que é uma máscara unicórnio. Óleo de centelha, óleo de jojoba, óleo de amêndoas doce. Ela é uma máscara de nutrição, tá? Quando tem óleo é nutrição. Então, gostei bastante também. Recebi deles já faz um tempo. Tava guardada, mas gostei bastante de testar. Fazendo aquele destralhe de maquiagens, eu tirei essa base, que acabou. E tava ali na minha gaveta ainda, nem tinha tirado ela. E a minha é... Tanto que a embalagem é até velha já, da Mary Kay. Base líquida, acabamento mate. A minha é na cor beige 2. Com essa fitinha roxa aqui. Então, gente, foram esses os produtos que acabaram. Espero que tenham gostado. Eu adoro gravar esse tipo de vídeo pra vocês. Mostrar que, apesar de eu ter muito produto, eu também uso muita coisa, né? Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Me segue no Instagram. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!